Fala galera, beleza? Último vídeo desse módulo, antes de nós entrarmos para os nossos projetos como combinado, tá? Esse é o último vídeo, no próximo módulo então nós vamos fazer simulações de projetos da vida real, de clientes, e eu vou criar modelos de projetos para que a gente faça de A a Z, desde a reunião com o cliente até o momento em que nós colocarmos a mão na massa para criar a nossa página de vendas, tá? Rodrigo, o que nós vamos falar hoje? Eu vou falar hoje sobre um tópico que não é tão relevante em termos, não é o centro desse curso, mas eu acho que vale a pena ser dito porque você vai precisar realizar isso de alguma forma ou de outra. Esse vídeo é dedicado para edição de imagem. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com relação à edição de imagem. Quando eu falo edição de imagem imagem, é edição de imagem desde você diminuir o tamanho de uma imagem, diminuir o peso de uma imagem, editar, tirar o fundo de uma foto, enfim, editar imagens em geral, tá? Eu sei que esse é um assunto complicado para muitas pessoas, muitas pessoas não querem sequer pensar em abrir um Photoshop, pensar em abrir um Canva, pensar em abrir um Gimp ou qualquer outro, um Corel Draw, um Illustrator para fazer esse trabalho. Mas eu não consigo passar por aqui sem dizer que você vai precisar lidar com esses cenários. Edição de imagens na internet hoje é algo obrigatório, porque você não vai conseguir ilustrar o seu site e dar um tom profissional para o seu site como a maioria de nós deseja, sem que você tenha controle total da qualidade das suas imagens. Quando a gente fala de design e layout e templates e modelos e sites, etc., nós estamos basicamente falando numa junção entre imagens e textos. Nós estamos falando sobre a capacidade de imagens impressionarem, textos impressionarem, vídeos impressionarem, animações, etc. É um conjunto de ações. E as imagens, elas têm um papel muito importante, fundamental na questão do webdesign. Todas as páginas precisam de imagens? Rodrigo, óbvio que não. Existem páginas de captura incríveis, incríveis, páginas de vendas incríveis que não têm imagens. Muitas vezes tem uma imagem no começo, outra no fim. Basicamente isso. Só que quanto menos imagens você tiver, mais você vai se esforçar para a criação da cópia ou do texto da sua página, tá? Eu acredito no equilíbrio. O que eu acredito é no equilíbrio das ações, no equilíbrio de todo o conjunto do seu projeto e você precisa ser capaz de editar imagens. Rodrigo, o que eu preciso fazer para editar as imagens, para ter as imagens do jeito que eu quero no meu site? Você precisa dominar uma ferramenta. Não importa qual. Você precisa dominar o Canva, você precisa dominar o Crelo, você precisa dominar o Photoshop, você precisa dominar o Instagram, o Instagram, desculpa, o editor de imagens para o Instagram. Você precisa ter um editor de imagens, o Gimp, por exemplo. Não importa qual seja ele especificamente. O que importa é que você tenha a capacidade de editar? Eu recomendo, eu recomendo que você utilize o Photoshop. Ah, Rodrigo, mas o Photoshop é um... O painel do Photoshop tem mais botões do que um cockpit de um avião. E é verdade. Só que você não precisa dominar 100% do Photoshop. Você precisa dominar aquilo que você precisa. E essa é a beleza do Photoshop. Você abre o Photoshop para fazer coisas específicas para os seus projetos. E com o tempo você vai aprendendo. Ah, não, eu não quero o Photoshop. O Photoshop é uma ferramenta paga. Ah, não quero pagar. Eu prefiro usar o Canva. É mais simples para mim. Ótimo. Eu prefiro usar o Canva até para criar os meus layouts das páginas. Não tem problema nenhum. Segue da forma como você achar que deve. O que você não pode fazer é ficar alheio a essa situação. Ficar alheio ao cenário de edição de imagens, tá? Então eu recomendo que você utilize um editor da sua preferência. Um editor de imagens que você se sinta confortável. E que você procure se familiarizar o máximo possível. Para que quando você tem uma ideia na sua mente, essa ideia possa se materializar no seu projeto. Tá ok? Esse vídeo é super rápido, super simples. Mas eu preciso falar isso porque senão fica parecendo que a gente está com um elefante gigante na sala. Que é a edição de imagens. E eu não estou aqui querendo te ensinar Photoshop. Nós vamos ter outros cursos para esse fim. Mas você não tem como escapar dessa situação. A não ser que você queira contratar um designer para fazer alguns ajustes simples. E investir nesse processo. O que eu acho que é um direito de todos nós. Para áreas que nós não queremos encostar. Mas se você se interessar por essa capacidade, por essa ferramenta. Eu recomendo que você utilize o Photoshop para edição das suas imagens. Nós vamos usar no nosso curso. Eu vou te mostrar como isso acontece no curso, na prática. Mas eu recomendo e eu indico que você não se afaste da edição de imagens. Tem a edição de imagens como algo importante para o seu processo de criação de páginas. E você vai ver que os resultados vão ser resultados excelentes para você. Tá bom? Então nos vemos agora no próximo módulo. Onde nós vamos conversar sobre um cliente real. E nós vamos desenvolver uma página de vendas para esse cliente. No nosso curso, no nosso próximo módulo. Tá ok? Nos vemos lá. Um abraço. E até mais. E até mais. E até mais.